Eu acho que não tá Ganhar ela os L800 coisa é melhor, véi? Não tem nem que se esforçar pra nada Não, mas o que adianta? Subir e não saber jogar, mano Mas o que adianta? Você pode espregar na cara das inimigas Que você fala assim, ó, 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 ó Não, mas e se as inimigas... Tô carregado, tô carregado Fiquei carregado, mas o meu diamante é uma trouxa Você tem? Se as inimigas chamam a PX, não ferrou Ah, mano, na moral, eu queria tanto... Dispositivo ativado Eu queria tanto participar de esse mapa canal, véi Ah, tem que ser carregado Vou participar aqui não Comunicado, a área da bomba foi comprometida Viva a gente, terrorista Pô, precisava nem reforçar aí, ô, Pacoso, aqui, Anny Não, precisa, pô E dá pra pegar um PX aqui, ó Dá pra pegar um PX ali, ó, vagabunda Vai dar outra parede, pô Não, mas dá pra pegar um daqui também Já vi o Davi levando os caras dali É, ali é bom com Pulse E a UMP Ah, não, então... Vai fazer o PX aqui, Anny Agora já era, viu? Aê, boa Preparação hostil Vamos precisar mais esse moleque aí, mano Esse moleque aí vai pra Pro League, Anny Vai, mano Deixa eu pegar meu... Pô, nem reforçaram aqui, louco Pô, louco Pois é Não tem reforço mais não Acabou Pô, rá Ih, Davi Vai dar uma merda isso Vai, eu sei Essa costa... Essa minhas costas aqui agora tá fudida Ó, já tá aqui já Vai dar merda isso aqui as costas sem gente aqui Ah, só se chutar um barulho já sabe, né? Ai, a gente tá dronando lá embaixo Aí, ó, já quebraram tudo aí, ó Já quebraram aqui, ó Derrubei, derrubei, derrubei Tá derrubado, lá no Black Beach Tá derrubado Boa, Davi Black Beach tá derrubado, gente Pega, joga C4, qualquer coisa Não tem Ele vai correr, eu vou reviver ele Vou jogar uma beribinha Tá lá embaixo, ó Onde tá? Lá embaixo Onde tá o Ricardo? Saiu, saiu, saiu Saiu Correu ele Vou se reposicionar Tô vindo pra trás de mim Ô, morreu ali, ó Eu matei? Morreu Não Não só esse Tem um corredor aí, ô Nossa, velho Não é só esse não Nossa, esse já tinha passado Vou tá só aqui, velho Acho tava do outro lado Tava esse e a outra do outro lado Tô na merda aqui Deu ruim Aí, deu ruim Falei? É foda Deixão aqui Ah, mano, ô Na moral, desculpa Eu tô jogando mal aí, velho Que eu não vou te chamar pra não, viu? Fodeio Os dois tão no mesmo lugar Os três tão corredor Tão invadindo o Alpha Essa Twitch é muito cagada, velho Vai desvotar Boa Eu acredito, eu acredito Eu acredito, eu acredito Bora Tá aí Ó lá Fia, dois Fia, dois Fia, tirou, velho Se ia matar Se ia matar a Ashe, velho Tava certo em um pote É, mano Olha Nossa, essa Ashe é horrível, mano Se não prender agora a Ashe, vai Nossa Perdemos o ataque, hein Ah, agora eu vou conseguir fazer o que eu queria Ô, foi Naquela hora lá Naquela hora lá, mano Eu tinha morrido de besteira, velho Preciso de colocar a carga de demolição na Ashe Pra eu fazer o SWAT Põe lá em cima de novo Põe lá em cima de novo, negado Põe lá, põe lá Isso que eu tava pensando Por favor, coloca lá em cima de novo Põe lá em cima de novo Facilita pra nós, mano Apesar do que já tinha que facilitar o ataque E na defesa a gente cagar agora Nossa, eu caguei muito, velho Quando falou que a outra tava no corredor Eu achei que ela já tava Se eu quisesse ganhar aquela partida Eu ganhava, velho Na moral Só que eu fui burro pra caralho Muito burro É, não foi lá em cima Bom, então não sei É, foi aqui no segundo andar Foi em cima, não tô no barulho lá Tá em cima, né Ah, eu preciso brilhar, tá em cima É, aqui mesmo Nossa, tá em cima ainda É, aqui em cima, né Sim, sim, sim Claro, agora É, começou Ó, tem válvira Eu preciso brilhar Ah, válvira Caveira 10 segundos pra inserção Então agora dá O último, o último deve ser pulse Deve ser cabeça de pinto Não preciso brilhar Agora vai ser mais Ó o drone, ó o drone Vai acabar o teste Davi É, eu vou guardar ele agora Preciso brilhar Nossa, boa Que pirinha Nossa Eu ia quebrar Ele queria pegar quem Ele queria pegar quem Sobe no No alçapão, cara Ou quem tá subindo no rapel Quer dizer Ele ia morrer Carregando munição Vou abrir Vou abrir a escada Aqui de novo Drone pronto Puta Boa Ah, deu ruim Nossa, velho Interrogou? Interrogou Não é problema ainda não No alçapão O alçapão E bate em você Se você quebrar Pegar marreta Você pega o desativador Lá embaixo O desativador foi recuperado Valeu, quem fala isso aí Já sobe Davi Já sobe Já sobe E aí João Vitor E aí Míster Hermoso Salve Peraí Vou colocar aqui Onde? Na frente da escada Ali Eu defusei Vou cair aqui Podia ter plantado Na janela Podia ter plantado Na janela Vai vir aí Ah, pegou, pegou Vai defusar Vai defusar Vai defusar Aí a caveira Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai aí, caralho Pega o pacote Ó, facote Só atrasando ela Tá bom Não voa pra cima Eu acho que é Quem tem que defusar ela Davi Deparado Onde é que ela não tá vindo? Peraí, peraí, peraí Relaxa aí Ó, morri, morri Tá aí O cara vai defusar Ah, vai defusar nada Caralho Vai defusar nada Por isso Tava só atrasando Ali, velho Vai defusar porra Ninhoma João Vitor Você é o da minha escola, né? Eu acho Eu acho que é o da minha escola Galera, vocês estão falando Muita coisa durante a partida Mano, tá ruim de entender o jogo Ela tá atrapalhando Eu tô quietinho Eu tô quietinho Vamos lá, minha galera Agora pode conversar tranquilo Mas durante a rodada Vamos tentar focar mais, velho Aham Vou ter de boa Tô concentrado Mas tô cagando De milhares Na moral, velho É nessas partes Que eu tenho que prestar atenção, mano É Pegar o cara já na... Já sei o que eu vou fazer Proteger as bombas Mas não vou... Puxar aqui Ah, que se dane Vou tentar de novo Isso aqui Reposta aqui não, Fakuz Da última vez Vou pegar os caras dali Aqui? Aqui, ó Reposta aqui o fundo todinho, ó Reposta aqui, ó É Aí, mano, na hora Os inimigos acharam uma bomba Preparar para o ataque Ó Caveirinha do céu Tem um drone enxerga, caveira Peguei? Peguei? Tá protegido, Davi, agora Oi É, você tá ligado, hein Agora eu tô Tem que te destruir esse drone Que tá aqui enchendo o saco É Tem um drone enchendo o saco Bomba localizada pelos inimigos Destruir um aqui, ó Deve ter um drone aqui Bora ficar nós dois aqui Nós dois aqui, é... O... O Valkyre Fica de olho aqui, ó Eu não saio do objetivo Nem fudendo Tá, fica de olho nessas janelas aí, ó Se abrirem elas Eu já não reforçaram o sacapão Se não era pra... Que é gado em uma janela aí, então me avisa Que eu corro daqui Dá um reforçamento do sacapão Deixa que eu olho aqui Se alguém que sai vai ter o sacapão Eu dou uma C4 Vai ficar a vitória na janela Eu recruta boladão Ai, me deitou Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar a colete Deixa eu pegar a colete Caralho, mas esse mano que não morre não Nossa, Davi, péssima hora Cadê onde eu marquei? Corredor Acho que eles vão fazer corredor de novo Tá durando, né? Ó, já tá aqui já Deitei, deitei a switch Que boa, que boa Que boa Ai, carai, ai, carai Vem lá em cima Ah, me pegou da onde? Ah, me pegou de sacanagem Ele ainda me deitou, velho Vem pra trás Vem pra trás Na janela, facô Janela Explosivo C4 remoto Nossa, velho Quase me acertou lá, caralho Caralho, eu tô com muito leve Puta, peito, não dá pra pular Peraí De... Tem que ser rápido aqui Tá na janela, cuidado Desce o lado ali, desce o lado ali Eu vou descer, eu vou atrás Tem a S, toma cuidado ainda, cara Deixa eu olhar nas câmeras Caralho, a cara, a gente não morre A S entrou já no objetivo, ó Caralho, velho Ele me matou com claymore, velho Nossa, mano Foi mal Eu caí da partida Caralho, olha esse capitão, cara Arranquei mó vida dele Muito mentiroso, muito mentiroso esse capitão, cara Muito mentiroso Foi mal, eu caí da partida aí, mano Desculpa Caralho, eu caí agora também, né, Juco Filha da puta Ai, Deus, tem coisa Ah, cara Alguém pega a S aí, vai Porra, esse capitão é muito mentiroso, cara Caralho, capitão, porra Tu viu, mano Teve muito tiro no Los Arento, cara Olha, velho Vamos ensinar esse cara como é que se joga de capitão Eu devia ter entrado pela janela Nunca mais repito essa Eu tô na claymore ainda, deu muito ruim Foi, cara Se eu tivesse entrado ali pela... Como é que o nome? Se eu tivesse ido pela janela, eu tinha pego ele Eu nem dava pra passar a vareira Passa a vareira, o cara é muito legal Eu não porque a partida, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai carregar Caralho, por que eu tô com lag, mano? Nossa, só 241 É, tá enorme, mas no lag ele geralmente não tem lag Já fez algo, agora baixou pra 60 Baixou pra 60 já, calma Ah, é normal Meu ping tá envidando mesmo na hora que eu tô fazendo lag 3-3 Meu, antes todo mundo com 100 de ping, meu tava 200 e pouco também É, eu sabia que ele ia vir nas minhas costas, eu sabia que ele ia vir ali por causa do que eu fazia pra gente ficar de olho na janela Mas eu não sabia o que, eu tava marcando as ruas, mas depois eu tava num rapel, esse filho da puta, eu fui lá no drone É, porque ele foi o primeiro que morreu pra mim naquela hora nesse pixel ali Tinha que ter jogado na câmera lá fora pra não saber que eu tava num rapel, que nem eu fiz na primeira na hora, mas tem que ter que ser na descer Te vira aí, Valcario Deixa o seu drone aí Deixa o drone aí, o bom que o cara vai lá e destrói Acontece, acontece, filho O cara rushou, o cara rushou no meu mundo, mano, meu Deus Eu vou ir lá pegar o bomba Destrói a câmera lá, Richard, destrói a câmera Cadê? Ah, que ela fica lá no fundo, aqui fica lá no fundo Ah, beleza Às vezes eu vou ir lá pegar o bomba Ele rushou por onde, velho? Lá por cima? Ah, pela garagem, alguém abriu pra ele, então, né? O que é que ativar duas foi recuperado, alguém? É Ah, cara, filho, agora eu tiro agora Vai ter um drone, nossa, tem um drone meio na brasa, hein? Daqui, coloca uma Claymore lá na garagem Nem adianta, pô, por causa da... Que ele abriu o buraco, entendeu? Nossa, tá calado, cara Puta que pariu, vai levar todo mundo agora ele, velho Você deve recuperar o desativador Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, Davi, calma Hum, não deu Não deu Te salvei, matei um, mas o outro veio atrás Um agente aliado, o restante Pô, tomaram com esse... esse... Cara, é um corno, velho Na moral Esse egg é um corno, esse egg Nossa, foi mal, Davi que eu não atirei Boa Boa, matou o chato Davi era, é dano do eco Nossa, dá pra ver quase porra nenhuma Eu vi, eu vi ele faz dano Deita, 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 deita Deita, faça Enquanto o deita, ele diminui, ó É, ele diminui, o... ele volta mais rápido O foda que o pulso tá vivo O eco deve tá frigobar Ele fica, essa porra Ah, tá, entendi Aqui em cima, né É Espero que não tem ninguém nessa loja Ó o pezinho, ó o pezinho, ó o pezinho Eu vi, calma, tem que tirar com o cara É do pulso, é do pulso Então ele já deve tá me vendo, né, me viu Calma aí, gente, vou tentar fazer mais estratégia aqui Coloca essa porra dessa Claymore lazarento 15 segundos restantes Então não dá kill, hein Não dá kill, não dá kill, não dá kill, não Ah, eu só espero, eu só espero aí 10 segundos restantes 5 segundos restantes Ô, 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 Zabir Já pensou assim aí, vai lá Aí chega uns três, ele mata uns três na Claymore Aí ia ser zoado, velho Na moral Cara, eu tava, eu tava, eu tava crente nisso, pô Até deixei ali, os caras mandam te confiar E tá lá, tô top É assim a gente nisso É isso que eu falei, então Alguém vai pegar bandite? Será que os caras venham rushando Não, pode pegar O de Castle Ah, eu tô aqui O Pills Não, de Pills Quer alguém de Pulse? Não, pode ir, pode ir, pô Pode pegar a cabeça de Pinto Cabeção de Rolão De Pinto Não vou mais fazer o pixel ali não, cara Já tá manjado, já Já É, tipo, eu faço aquele pixel lá Só quando eu vejo ele Joga uma câmera lá fora Daquele canto que o capitão tava Porque eu vou tentar pegar ele No rush Eu lá em cima, vou reforçar Porque eu não reforçado da última vez Isso é bem Agora eu vou ficar um pouco quieto Ficou muito concentrado Mais algum lugar pra ir pra ficar aqui Tem mais algum piso Pessoal que vai estar Posso aqui pra mim, alguém? Vou fazer um fake aqui De que eu vou fazer o pixel Isso, só faz o pixel Mas não usa Não, não vou usar não Eu enganei o drone aqui Que tava me olhando Ih, nem adiantou a câmera lá fora Já pegaram Já pegaram? Nossa, os caras vão... Caralho, me cercaram Depois sai na loja Puta merda, velho Ó, tu tem a drone aqui Fala lá embaixo Tem dois A Ibana e a Twitch Ó, tem um cara aqui Marquei Eu marquei Mas sai da câmera já Fui avisado Fui avisado Ó, marque que tem E tem a nossa pão Nossa pão já vai aparecer Ó, cuidado aí, Davi Janela atirou em você Já entraram aqui Entraram aqui Da janela Entraram, tô vendo Tô vendo Olha, caralho, velho Tem algum drone me avisando aí Daqui, cuidado Ah, mas se ferrar Deitei, deitei Deitei o Glass Calma aí Calma aí, gente Calma aí Pode pegar Pega Pega aquilo Pega aquilo, não Não Não, pega tu Sai daqui Sai daqui Agora Não fica perto não Quem me deu tiro Foi os inimigos Aqui na costa Na braça Calma Tem um aqui Acho que é a Twitch Que tá aqui Davi Eu vim passando Uma cabecinha Falei pra matar ele Pô, ele já tá vivo Já Aí, aí Passando aí Peguei, peguei Foi mal, Davi Foi mal Não, pode pegar, cara Pode pegar Não, não Para ter uma brava Não, cara Foi, pede o olho Nossa, ela está Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá no peito Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me levantar Rapidão Vamos ver Acho que eles me levaram Nossa, boda Vi Ela tava dando a volta Já Essa Twitch Ela tava distraída Com Com a Valk Com a gente Ah, tá A Valk distraiu Aí Cara Colocou fogo no teto Um becil Né, mano Acho que eu vou de que, mano Davi Oi Vamos de igreja A Valk A Valk A Valk Explodiu Com a C4 E brilho Eles vão pular em cima de novo? Não, mano A Valk A Valk Caralho Caralho A Valk Tentando fazer Esse palpio Aqui Pegar uma cabecinha Só uma cabecinha Vamos lá, hein, mano Que o Davi é bom Não é este, hein, velho Mas tem que ir alguém Pelo menos com ele Já junto Entendeu? Não junto Mas tem que entrar O mesmo tempo Eu vou lá por baixo Dessa vez Eu vim por andar Eu acho, né Ah, não Vou ter que subir Vai ter câmera da valkyria Na brava Lá em cima É, lá no No safão Não, Deus Subiu o meu drone Lá, garantia, velho Caralho Aqui, pai Eu tô jogando nada, cara É, aqui Não se preocupa com isso agora, não Não se preocupa com a gente ganhar Já tá empatado Já juntei mais um ainda Vou jogar certo Calma aí Deixei na frente, Fletch Nossa Ó, tá aberto ali, hein Quase Quase peguei uma cabeça Carregando o munição Matei o meu Cacete Deixei aqui Na porta Na porta Na porta Caralho, mano Na moral, quem quebrou aquela porta Atrás de mim, velho Pra me ser Tem um O Jagger tá no Tá no Tá no strength Nossa, tá todo mundo no strength Ele tá com 50 de vida Ou menos Porque eu tinha deitado ele Vamos dock Se os dock Ah, não Não tem dock, não Ai, como eu odeio assim Pô, que mapa, velho Na moral Aqui, Richard Fica de olho aqui, ó Tá Deixa na escada Deixa na escada Isso, isso, isso Boa, boa, boa Ah, tá no Coisa ali, ó Ai, que susto Caralho, Val Ô, Pedro Desculpa Tá marcando lá, Pedro Tá subindo Tá subindo Tá subindo Quem? Frost Tá vindo reto Se viu reto Pelo bar Ela destruiu a câmera Eu sabia ela destruir a câmera E subir nas escadas Então ela está aqui em cima já Não Ah, desceu Desceu Ah, foi mal Eu vi ela Mas não consegui vir até Ela veio atrás de mim Essa filha da puta Era pra eu ter matado ela Nossa, vacilei demais agora Bem as carnas pro cara Foi mal 15 segundos Acabou Ô, pedrinho Só tudo aí Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Descob Geral Está aqui Eu não estou aqui Deixa quieto Então não vou entregar aqui Eu não estou aqui eu vou tentar jogar com ele vai na moral eu vou adquirir então será que eu quero ver tem valk para pegar a caveira olha eu me abenço a morar tem que interrogar bonito tem que fechar lá o outro lado a gente tá fechando o braço lá eu tô sempre pra nenhum drone me ver tem um drone na alta vai descer então tem um drone descendo aí do seu cafeteria 5 segundos tenta torcer para ninguém me enxar aqui cara por enquanto eu esconderia isso já viram lá no canal do soft eu vou com uma clay morta ali certeza não é um ah tá querendo pegar o ali pegou um câmera da cozinha cara a outra tô sem visão tô sem câmera boa para mim pode tomar o resto e tem um monte vou ter que na vou ter que na doida agora tá vindo escada agora que eu já vou tomar vai dar um rapel tá vindo escada desceu escada de volta me viu me viu aqui na escada eu acho que tá aqui na escada eu vou tentar pegar ela acho que ele vai dar volta então peguei 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 a ribana ó tem tweet corredor aqui ó veio porra peguei a outra peguei a tweet rapel certeza certeza absoluta posso tentar melhor é eu vou me ajudar a da puta a lazarenza tava aqui como cara o nossa quer ver onde eu não tô pra não fala na sala onde eu morri velho ela tava com os outros ali na sala já nossa não como esse cara tinha passado é boa toma morro a lazarenza alguém sabe onde capitão tá tá em cima Ah, ele subiu, foi? Subiu, aqui nós não tá mais não Segura o bombo, segura o bombo Boa Nossa, velho, como que aquela mulher passou ali, velho? Nossa, bosta Como, velho? Eu quero saber Como que aquela mulher passou ali, sem eu ver Alguém quer, Ash? Quero não, quero a minha e-banda mesmo Então, beleza Quem é que quer de Slash? Eu Troca comigo aqui, pega o seu mate Bom, que agora eles vão ter que ir Agora eles vão ter que ir O bom, sabe qual for bom, deixa a delícia Ah, não Ah, não, se bem que... Delícia, cuidado com a caveira que vai ter, com certeza Só a câmera, rápido Tentar fazer a mesma coisa aqui, hein? Vou abrir a escada Alguém disse que tem impulso Nossa, que medo, que medo Não, não tem aviso Abre a escada, hein? Abre a escada Abre a escada Abre a escada Ah, eu falei que um eu pegava, velho Abre a escada Na Frosch Ela morre É, não esquece que eu falei Cuidado com a caveira Pega ela Tá aqui, ó Tá aqui na escada, ela É só ela voltar Se eu tivesse descido, ela tinha me pegado Ela me viu também Boa, Davi Peguei a assistência da Frosch Boa Vamos com calma, administra aí Já tem um minutinho Ah, o Richard não tá com plant, velho Que merda Não Quem é que tá com plant? Ah, o Pedrinho Ó, Richard, tem uma câmera aqui, ó, Richard Marca Câmera Aqui, ó Não tem como eu marcar Bem aqui, ó, onde tá meu drone, ó Ah, não Olha ele aí, ó Smoke, smoke, tá atrás de tu Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos 4K, porra Vamos, caralho Porra, ele agora vem aqui Só de distrair a caveira com o drone De choque Ah, caralho É, eu vi Nossa, tem um bagulho no coração, velho Davi, pra não perder o costume que quem é o JMV Oi? Ó, depois Perder o costume que quem é o JMV É, eu vi A liga do cara, o cara é diamante Tá revendo todo mundo do outro lado Não É, não, não E hoje, mano Eu encontrei um cara quase diamante No outro time, né Mano, que burro Caralho, perdi menos 200, velho Por penalidade Masca Ah, porra, caralho Assim, eu não vou comprar o... O Buck nunca, velho Jamais Qual os personagens que faltam pra você comprar? Buck, Blackbird E Echo Todo mundo falou ontem na live Pra comprar o... Você sabe controlar bem record de arma? Sei, mais ou menos Oh, eu caio do squad Volta aí, me chama É porque o record do Buck Ah, tá Peraí, deixa eu cancelar aqui a busca É, até porque eu tinha caído da partida Pra não Ah, eu tô com 21.660 Ah, eu tô com 21.660 Dá pra faltar bastante ainda Ah, mano, é... Quando você tem que ter esse personagem é chato Por causa disso Eu não sei o que você faz com o dinheiro, mano Eu tô com 200 mil aqui, eu acho Por aí Caralho Não, mas agora é o Silvio Santos do... Do Level 6 Eu tô felizão do meu KD ter subido Caralho O meu KD demora dois anos pra subir O meu só der Eu só morro O meu KD só se mantém, velho Eu nem sei se eu fiquei positivo na última O meu mantém também Eu fiquei 8... Eu acho que eu fiquei 8.6, se eu não me engano O meu não sobe nem caçou Eu fiquei 9.6 Espera que eu já volto, só Um minuto Vou chamar a partida Eita porra, e a Serra comendo solta ali Tá louco É, vai tomar no cu, né Serra tá trabalhando, menino Bonito E deixa vai ter uma hora da manhã, tá porra Tu caiu de liga ou... Ô, Davi? Oi? Tu caiu de liga? Na, da penalidade sim, agora não Agora eu subi pro bronze 3 de novo Ah, tá Graças a Deus É E agora é só subir, hein, Davi Nada de cair Nada de cair Se a luz e a internet deixar Se eu cair, você me levanta, Valcarios Porra, tá aqui É mais sem graça Pode deixar Porque eu jogo uma âncora quando você tiver caído Eu sou aquele tipo de cara que só é carregado Que só dá cal e fala nos caratã Que matar Que é bom, nada Ah, mas matar não é o objetivo do jogo O objetivo do jogo é plantar a bomba Plantar o defuse, não a bomba, né Plantar o defuse Esse é o objetivo do jogo Matar é só o bônus É Que nem que tem que pegar o bônus, né Porque puta que pariu A situação tá crítica Essa é pra dizer que tem inimigo na tela Senão Não ia ter graça Ih, deu erro aqui, deu erro aqui Cancela aí se tiver buscando partido Já era, já era E eles começam a partida Eu fico só É só pro Davi só isso Entre eles Não, só ascar, cara Tu sabe o cachorro quente Tu sabe o Caio com o Mascete É nóis, mano Beleza? Já vou começar uma partida com o Caio aqui Vou chamar ele Chamou o Caio é um broxante aí E começou o treco Acabou de começar E depois, vai dispensar ele, pô? Como vai ser? Ai, merda Eita, porra Carai, merda Jogar sozinho então, véi Começamos aqui logo o solo Vai jogar mais casual aí, cara Eu sei que é chato pra cacete, véi Nós temos o Richard aqui, pô Que bom Guys, eu vou jogar casual por enquanto aqui, galera Porque eu tô... Como é que fala? Deu erro aqui no jogo E eu fiquei sem cair na partida com o Mascete Eu vou jogar casual por enquanto Pra carregar A Mane, vocês querem que eu jogue rank solo Vocês comentem aí se vocês quer rank solo Eu vou Nossa, graças É, não se cala, só em contra zero Eu vou ela, com maldade Porra zero, meia Os inimigos acharam uma boa A casalzinha no banco ainda, ó Tem coisa melhor? Ai, põe mal quem eu dei do rank Eu tenho na vida do Jager aqui, ó Eu tenho na vida do Jager aqui, por enquanto Só mais cinco segundos Certo, tem a jogada a câmera Que eu vou fechar aqui, não dá pra ficar abaixo, ó Pô, caras, olha esse pixel Preparação útil Vem aqui Sobe em cima disso aqui, ó E fica mirando ali, ó Dá pra você ver a janela, ó Cadê essa janela? Sobe aqui Dá pra você ver essa janela aqui, ó E caiu Opa, estão varando aqui Olha ali, olha ali Ah, tá As câmeras de fora já eram Estão nasceram o Doca, hein Tem um ouvindo o Doca É Twitch Doca? Vai subir janela É, Doca Estou ouvindo uns cavalos aqui em cima também Ó, já tem dois cavalos aqui, ó Vai cair Estão abrindo Não explota, caralho E aí, galera Vai para o do jogo Que aí a gente não vai atrapalhar vocês A gente conversando aqui E aí, cara Acho que foi, eu não sei Não, tá saquinho Agora não dá pra passar Não, não, deixa eles acabar a rodada Ah, velho Eu caí da partida Não Deu erro na hora que estava buscando E eles começaram a partida Sem eu Cai Não, tipo Eu não caí na internet Mas caiu enquanto Estava buscando a partida Aí começou a partida E eu fiquei sem ir junto Vem pra carreira Cuidado aí, Vó Caio No inglês Corrige isso É, todo dia Pera aí, só um momento Ah, morri Caraca, me deu um tiro Ah, que isso, velho A cabeça do cara ficou na liga, mano Ah, esse Black Beast Eu sou azarado contra esse Black Beast, cara Tem maldade Tipo, você acerta a headshot em nenhum cara Aí na hora que é ele Eu vou só acerta a headshot Eu também faço assim Bem isso Ah, merda Todo dia Tem uma merda Agora eu vou mostrar pra vocês O ninja da Ashe nesse mapa Na moral Ah, caralho Eu fui atender o celular, velho Me fudi Por quê? Vai mudar pro jogo Ou vai ficar aqui mesmo? Você sabe? Eu acho que era melhor ficar aqui Porque se o Davi voltar Aí dá pra não achar só bem, entendeu? Rapidão Aí não precisa ficar mandando mensagem Nossa Ah, foi o cara do time Que me matou, olha Deu TK Ah, velho Pra que que eu vou procurar casual, velho Olha lá Eles fazem um TK em todo mundo, velho Ah, não, velho Que salva do sapo Joga caça terrorista, Davi Caralho Ele tá dando TK Olha lá Ele deu TK no time todo, velho Tá banido Ah, não, cara Ah, eu vou sair da casual, velho Não, amor Vou jogar casual, né? Joga arranque de solo aí, vai Aí depois a gente te espera Vou jogar arranque de solo aí Depois a gente te espera, então É E eu pelo menos Dei esperar, né? Não sei Tá louco Cair, pra gente trocando ideia, Cair, por enquanto O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a É, vocês vão pra parte do jogo aí, galera Tá Ah, Cair, vamos jogar Vamos lá pra parte do jogo Refoldo carregadores Valendo Algum coisa, eu localizo Drone de choque quase pronto Drone atado o vapor Pronto para dormir Alguma coisa, aprenda Drone ativado Olha, eles estão olhando Aquela camerazinha Tá Derrubou o desativador Ok Ok Tá certo Drone ativado Tá certo Tá Balinha 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 Ai, que balinha Ai Ai, que balinha Ai, que balinha Boa tarde Boa tarde Xande Beleza, boa tarde pra você também Ótimo Ok É nóis, cara Tudo bem comigo E você Como é que tem um ponto na live aqui pra carregar, né Porque Mantenha a área e as bombas protegidas Hora de se proteger de verdade Olha Foda O Mr. Raivoso Cara, é o seguinte Fazer vídeo até pra fazer É Tô Raivoso Só que é o seguinte Eu vai ter que Editar os vídeos Tá louco? Porque Eu de edição Sou um cocô O verdadeiro é um merda É Eu sou abedito pra fazer Mas eu não sei qual que é o maluco É Tão bom Tá vendo? Eu até edito, mano Mas Tem edito, velho É fácil suir de pá Mas Eu consoquei É picão Tá ligado? Não tem uma roça de ficar Vê Ó Olha esse lance aqui Eu vou ficar no meu lugar Sensor cardíaco ativado Puta, ele colocou Mãe de estrenado Não pelo robô Ó Já tem gladio de novo Cara Destruíram aqui Ah, meu Deus, cara Da onde? Ah, o Glazer vai se fuder, mano Na moral Dei o Glazer nesse mapa Ó Tem nego aqui embaixo Ai, caralho Abriram aqui, mano Puta, bosta Abriram bem onde eu tava, velho Tá lá embaixo Acho que é a Buck É o Glazer Não, lá embaixo Da Dock pro Pulse Pedro Da Dock pro Pulse Já era Ó Quem foi que abriu essa ligação Fazendo porra Caralho Cês não entendem que tem a porra de um Glazer Como é que cê abre a ligação ali Puta Ali o moro Mano, cara Mandou uma redshot Outro drone de choque, velho Entrou, entrou, entrou Nossa, me derrubou, mano Caralho Caralho Tá, maluco Puck Vê se tem um abre mais Que aquele jeito aí Pé da puta Abriu bem onde eu tava Pô A vida A merda Daquele pixel lá, velho A vida A vida Falei Não troca Com o Glazer O cara Fazia A vida A vida Até o Glazer Sabe Não, os caras estão se garantindo a minha ciclagem de bosta aí Não posso cê tá porra aí Fizão Ó, o programa de telefone aí É um personagem que... É pra quem não sabe jogar esse jogo aqui não, velho É, é uma rodada O cara aí O cara já tem uma sacaneta na capricha Ó, pensa O cara tem uma térmica Ele tem um sniper, mano Tirei muito dano pra cacete O seu drone achou uma bomba Ah, não tem graça jogar com ele É ridículo Fique alerta O seu drone localizou uma bomba 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Errou Estão usando as duas câmeras Caramba, eu tô sendo avistado Aham É, já matou Destruí um Eles vão só tentar fazer isso Só que ó O desativador tá comigo Não, mano Ó, esse cara levou dois Alguém, pô, você pega o desativador Nossa A cabeça do cara foi pra trás, mano O eco tá exatamente 1 de vida 1 de vida É, escada Escada Subindo pro objetivo Não tinha que ser ganha, ele morre Boa 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 Isso aqui na sua boca Eu dei um chocadinho dele Nossa cara, eu rodo de jogo, rodo de 60 fps e nada cai pra 30, mano Ah, mas eu também Ô, João Vitor, agora abri outro lugar Porra, vai alguém desculpe aí Não vou abrir nada Abre isso, reforça aquela porra daquela parede miserável Ô, eu vou te falar um lugar pra você jogar a beribinha, o meu cara Sapão, sapão, porra Não Não, Pati, tem uma berigação ali Tem uma berigação ali O cara sabe que você é inglês e dá cara também Joga uma beribinha exatamente nesse lugar aqui, ó Pra baixo Tá daí Ó, agora Se o Deus não tá daqui, mano, eu juro pra você Ele é aqui Não é rápido Não é rápido Ó Ó, não fique aqui Fique aqui, ó Tomei no rabo Tão aí com o repulso Ó, o pé Ó, o pé Ó, o pé Ó, o Lazzaretto não é destruído, não É uma tira e não Peraí Põe aí Põe aí, aqui nessa janela Tá aqui, Focoso Oi? Tá aqui, Focoso Tá aqui, Focoso Tá aqui, Focoso Do último Não dá Dá pra ver Ai, ó Galera Só não dá cara Só não dá cara Exatamente Só nem aparecer ele Sensor cardíaco Sensor cardíaco Bom, eu nem vou aparecer, já tá lá Acho Tá vendo que eu quero algum tipo Pra lá, tá? Deixa atirar, deixa atirar Olha aí, aqui ó Pega a lenda, tá? Porque a gente tá avisando lá de fora Ache na escada aí Cuidado aí, Pedrinho Se aparecer alguém no piso perdo, eu vou atirar na sua cabeça Pedrinho não É, Pedrinho Sensor ativado Ó, tô ouvindo quebrar aqui A gente tá embaixo Tem uma beriba Tem Vamos ganhar Vamos ganhar no tempo Vai com calma Só não pode deixar o cara ruxar tudo na parede Ó, já abriu ali, já abriu a janela aí, ô Pedrinho Preparando o sensor Entrou O Glaze entrou, 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 entrou aqui, ó Tá mirado Vamos ver a minha mira Ó, Bruno, vamos ver a minha mira O Glaze entrou, ele tá aqui, ó Ele tá aí, papo Aí, ó O Glaze entrou, o Glaze entrou, aqui, do outro lado, ó Deixa ele aí, deixa ele aí Deixa ele aí Se ele não plantar, tá muito tranquilo Deitei Que aéra, cê da puta Aí, vai me guardar, vai me guardar Deixa aí, deixa aí Caralho Caralho Deixa os caras vindo Respeita a porra Tá, agora eu tô ganhando ataque, cara Tá mó fácil de ganhar ataque É Então, se eles forem aí em cima, vai ser easy Agora, se eles forem em outro ângulo, fodeu Hum, não, acho que vai ser servidor, porque tá mó pedigando, caralho Tô pensando em um Twitch Essa partida aqui tá da hora, hein, mano Firrada pra caralho Tô pensando em um Twitch Tô pensando em um Twitch Meu pai, x-hora do rolê Nossa, acho que tem que cair Se eles forem cozinha Acho que ainda dá pra gente fazer um Uns ataques aéreos Se não reforçar a sapão Se eles forem na cozinha, eu já até sei o que eu vou fazer, mano Já vou até quebrar a câmera que fica aqui Ele tá... Tá ficando em cima a câmera É, vai ser cozinha Falei Dá uma olhada Vê se eles... Vê se eles vão reforçar a sapão Eles reforçaram a sapão Fica alerta, seu drone localizou uma... Ah, não Não é não É lá em cima? É lá em cima Caralho, que susto Mano, eu jurava que eles desceram dali Que eu morro Iiii Chegou que dá TK mesmo Iiii Ai, que delícia Nossa, deu TK tentando matar o drone, velho Deu TK tentando destruir o drone Uma vez que o cara destruiu um drone pra... Aí... O desativador está seguro agora Alguém pega o desativador aí que eu sou este, cara Na moral Você derrubou o desativador Ô, Valcário Estra aí, ô Pedrinho Estra aí a câmera aí Alguém pega o desativador aí Estruiu, estruiu, estruiu Estruiu, estruiu É que na minha mão essa porra é foda, velho Eu não vou pegar não Eu vou tocar A maior parte do tempo eu vou estar aqui no drone Nossa, eu não cheio muito tacho Nem se espera comigo Perto E a câmera? Ah, já As câmeras de dentro As câmeras de fora já foi E tem uma de dentro que vai agora Foi A câmera descalada já era Tá todo mundo voado O Jagger O Jagger e a... A coisa tá voado A Valkyrie Cadê aí, Valkyrie? Tá no outro, tá no outro Tá no outro Mas a magazine aí Tô zoando muito os caras Vai, 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 vaiCK Vai ter o que é que tem Snesrom Goa Quem que roubo? Peguei Pula, pula, pula de novo Não, 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 não Filme de motor Eu ia plantar mas o foco ditão não marcou eu estou ali velho eu destruí caralho na janela não quer que eu tava na porta eu quebrei caralho tem que falei que você quebrado o que eu estou na outra na sua esquerda na sua esquerda essas aí ela tá lá na ligação na ligação olha na ligação do chico vai matar valei porra o desativador foi recuperado plantando plantar tá caí 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 vem rápido vem rápido vai tentar matar não olha o desativador não me vive não me vive olha o desativador ele tá aí tá desfusando vai dar rápido rápido boa caralho ganhamos as forças inimigas 1 oi e aí eu me entio caralho for ganhamos o nosso rapaz que é que hoje acabar para afigura da vila ela tem gente primeiro lugar nossa de 5 existem tá louco foi por maioria homem eu vou ajudar por lá ver se já a coisa para uma partida dele vai E aí 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 Nossa Brother Eu não subi por causa de 83 pontos Calma aí Deixa eu cancelar Com o meu que por um ponto ali não subiu Ficou tipo Lanzareto Eu ganhei 82 pontos agora É, o dele ficou 2.999 Car... Caralho, é muito prazer, mano Como é que foram minhas últimas duas balas Eu matei o Jäger lá na cabeça Naquela... Naquela tal que cê deu lá As últimas duas balas Cê só tinha duas balas no pente Hum... Porra, as últimas duas Por isso que eu fui... Cê confiou, hein, velho Cê confiou Por isso que eu troquei pra pistola, mano Fala no... Ainda bem Pegar a citar Caralho Caralho Que tu viu isso, Caio? Viu, viu, viu Caralho, velho Ei, tacou Explodiu o microfone aí, Davi Caralho, velho Nossa Ficou, velho Eu fiz uma skill linda aqui agora, velho Ô, cê precisa ver Davi O rush aí no mapa, mano Fiz 4K Fala aí É, louco Três rushando igual no gol Na última rodada Pra nós ganhar Aí sim, hein Cara, tá assim um x4 aqui, mano Vamos ganhar essa dessa, cara Vamos, velho Ah, velho Tá com um a menos aqui, velho Só eu começar dois a menos, né Comigo aqui É, cê tá meio cê tá dormindo hoje, Caio Porra Só É porque na primeira partida quando o Reflex acorda também, mano É Não, relax Cadê o Valkaris saiu, mano? Por quê? Não sei Cadê o Valkaris? Hum, não entendi Oxe, ele... Ele veio aqui, né E disse Depois dessa partida eu vou sair e jogar sozinho Jogar sozinho? Pô, aí eu falei Oxe, velho Por quê? Aí o bicho sumiu Vai, desce É o Chifre, vai Não pode faltar ele voltar aí não, velho Só entrei porque o Davi tava... Caiu da partida Ei, Zé, pô E o Valkaris Não, Valkaris não, Fakoso Que o cara só dava dropshot e ele fez 5K, mano Dropshot Nem, não sei se é como se tiver esses bagulho assim, nem me fala, velho Será que dá vontade de vomitar? É, mano Ô, Caio Tu viu que a... A Ivana preferiu me matar, ficou com medo de... De como que fala? De tentar me dar a faquinha Eu virar e levar ela também, tu viu? Aham Vai fazer o quê, né, mano? Se vacilar... É, vacilar Vacilar eu ainda... Vacilar eu ainda dou aquela virada, velho Vai entrar em 60 lá e levo ela O que que eu vou fazer aqui, cara? Olha que é o... A bomba ali Eu assisto a live agora, Davi De novo Porque eu tava vendo a minha aqui pra me responder os comentários Beleza Beleza A gente tá enrolando já, ó É mais estranho... É... É mais estranho jogar sem cal, cara Com todo mundo Toma essa, toma essa Nossa, assiste essa na live, velho É aquela adivinhada de que tem alguém aqui, velho É aquela adivinhada de que tem alguém aqui, velho É aquela adivinhada de que tem alguém aqui, velho Eu sabia que tinha alguém aqui, velho Deixa ele vir me buscar, não Eu acabei de ter aqui Estão usando aqui na carro de baixo Aqui na garagem Está assistindo só mais Está caído aqui, está caído aqui Está caído aqui, cara Tá os dois caído Ai, meu Deus, velho Vai ruxar aqui fora Vai ruxar aqui fora Me ajuda aqui, Leo Meu Deus, ele não vai me ajudar Ah não, cara Caralho, ele não vai me ajudar Vou morrer, porque ele não me ajudou Deu tempo Caralho Meu Deus Ele não vai te salvar Caralho, que bicho sacana Prefere kill Olha que arrombado Ae, Davizão Nós ficamos no mesmo mapa que nós Na última Ah, vai te ferrar, velho É, não dá pra ir Vou mais pra ele não, velho, tá louco Ah, saquei, cara Ah, não, velho Tem onde eu matei o mesmo bandit Boot do caralho Ô, velho, nego nesse jogo é muito boot, tá louco, velho Ah, velho Na moral, velho Puta que pariu, cara Toma esse agora Essa caveira é muito boot, velho, tá louco A caveira me mata do meio jeito Ela tava do lado da... Da porta, né Caralho, que boot, velho Nojo, velho, nojo Nojo desses boot, velho, na moral O rapaz caiu 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 não Não, acho que ele saiu, não sei Onde eu valcários, velho Oxi Esses caras estavam jogando até bem no início Pô, agora eles parece que estão dormindo Relaxa Não dá o que tá jogando agora Olha esses caras aí que... Não, velho Aquela Twitch ele batatou demais, velho Credo Eles estão engolindo a gente, velho Os bichos sabem que a gente tá com a menos? Pode crer, velho Vou ficar explotando, velho Tanto a gente tentando destruir a caveira, nem me dane-se Ah, velho Já era Eles estão passando assim, mas cadê a senha? Salvei o Pulse Ah, não Tem um tag ali, velho Hum Ah, velho Essa Twitch aí tá foda, velho Olha aí, velho Tá me dando choque essa porra Sim, olha lá Vai, a Twitch vai me matar, velho Trava eles lá, trava eles lá Ih, vai me matar, vai me matar, me matou Nossa, como é que tu morreu aí, mano? Tu jogou gás aqui Não, não joguei? Ah, ai, mesmo Cara, como que tu morreu? O teu gás me pegou ali, pô Ele atravessa a parede agora? Travessa, atravessa Nossa, eu não barra vocês, olha que bicho Chamam os Valkyries aí que não dá não Tá mais sério mesmo, chama ele, acho que ele saiu por causa de mim, né? Ah, cai pra Bronze Quadro de novo, velho Hum Caraca, velho Cadê o... Cadê vocês aí, galera? Tem alguém aí ouvindo? Eu Bora jogar aí, gente Chamou o Custado Vai chamar, saiu os dois, velho Não entendi porquê Vou chamar vocês, velho Deixa eu procurar eles aqui no navio aqui Deixa eu procurar eles aqui no navio aqui Entra aí, velho Tô entrando aí Oxe, alguém que tava lá no time de brigo me mandou mensagem aqui, cara Não sei se a gente tá mandando Ah, noob É, alguma coisa assim Porra Vou até sair aqui pra... Aí se precisar... O Valkyrie não tá online não, pô. Ué, então o Fakus foi pra onde? Pois é, ué. É, Felipe. Hoje o... Hoje tá meio ruim, cara. Foi mó difícil começar a live, internet ruim. Depois que a internet melhorou, a energia caiu. Agora tá estável aqui. Acabamos de perder uma aqui, ó. Só que eu caio de squad de novo. Aconteceu aquele bug. Os caras tudo vão pra uma partida e só eu caio. Tá acontecendo direto com quem é o provedor do squad. Qual agente eu compro da virilha? Dos 25 mil? Qual você não tem? Ah, compra a mira, cara. A mira é muito boa, véi. Pode comprar a mira, véi. A mira eu não tenho nem dúvida disso. A mira é muito boa, véi. Hoje eu comprei meus 4 primeiros agentes. Boa, cara. Já tá... Eu vou te dar uma dica, véi. Compra todos os agentes básicos, cara. Todos. Todos, 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 todos. Ah, tem o Tatiana. É, até o Tatiana, cara. Eu tenho todos aqui, véi. Não acho nenhum inútil. Até pra conquistar o troféuzinho também, né? Ah, não. Ele comprou o Valk, Mira, Jokal e Black. Ah, tem os Vasco, cara. Pode crer. Jogou fora. Jogou dinheiro fora pra comprar o Black Bid. É, o Black Bid é ruim. Eu vou comprar o Valk lá que vocês falaram que vão pra ontem. Eu vou comprar já já, ó. Tô com 21k. Deixa eu ver aqui, cara. Ih, guys, quem vai entrar nesse quadril? Ele já tá entrando. Pô, eu vou olhar aqui, cadê o... Que faculdade tá fazendo? Que faculdade tá fazendo? Ah, o Faculdade tá na partida já, pô. Não entendi o que eles fizeram não, mas beleza. Entra aí, Caio. Entra aí. É, o Black é ruim. Vou pegar o Buck já já. Tá, entre ele e o Echo. Pegar o Buck. O Buck vai ser uma delícia lá na fronteira, cara. Qual foi o Richard de Tão Domínio na tua casa já, é? Hã? Não. É Tão Domínio na nossa casa? Tá calado, cara? Tô vendo uns bagulho. Ó, o Faculdade tá aí. Ô, Faculdade, por que tu saiu? Foi ver o do Valkalys. Pelo atacar ele não veio. Ele tá jogando sozinho, ele, tipo. Quem é essa mãe aí? Eu não cheguei. A minha amiga. Oxi. A minha amiga do meu. Isso. É, pronto. Vazou. Tá jogando ainda? Ô, Faculdade. Oi. O Caio tá te perguntando aí, porra. Eu vi. Eu não sei se o Valkalys vai vir. Ah, cara. Por que que ele saiu mó não dever, velho? Não deveria. Eu sei por que que ele saiu. Não sei. Ele saiu porque eu entrei aqui, cara. Eu não... Não foi por isso, não. Acho que foi a parada do... Do... Do pixel lá, do... Da ligação, velho. Ele ficou meu puto. O cara ficou enchendo o saco dele faz isso. O que? O cara que tava lá na partida? Foi? Não sei. Ah, foi eu. Não sei. Não sei. Foi eu? Ele ficou puto por causa disso, mano? Não sei. Não sei. Não sei. Tô falando que eu acho. Só falei que... Pra não abrir mais... Pra não abrir mais o celular. Mas... Foi porque tinha um Glass que tava comendo a gente. Tinha um Glass que tava comendo a gente. É, não. Mas é verdade, pô. Tinha um Glass que tava comendo com nós, velho. Tinha um Glass que tava comendo com nós, velho. Tinha um Glass que tava comendo, velho. Não sei antes, mano. Ele ainda tinha avisado muito. Falei, porra. Não abre essa porra. Esse Glass que vem. É... Pegava o Blackbeard, não, cara. Pegava o Buck. Mas ele joga e junta dinheiro novo. Tu pega ele, cara. Não... Não sei se foi isso, não, cara. Eu não tô afirmando, não. Uhum. Mas ele nunca... O Bicho chegou aqui em... Ele... Cê estava no áudio do jogo. Ele só chegou aqui e falou. Aí, Davi, depois dessa eu vou jogar sozinho. Aí o bicho não respondeu mais. Sei não. Acho que foi isso, então. Depois eu converso com ele, cara. É meu vizinho. Ah, beleza. Ah, daqui a pouco eu converso com ele. Daqui a pouco eu converso com ele aqui no WhatsApp. Não, de formal, não. Não, tá ligado. Só que... É... Ele sentiu meu barro e tal. Ô, Davi, qual que você prefere? Eu vou... Davi, qual que você prefere? A Prost ou o Bucky? Eu vou compensar aí. Nossa, tá velho, mano. A Prost. Ela não, mano. Que maldade. Olha o lugarzinho de cu. Ô, se alguém... E aí, galera. Vamos tentar aquela estratégia do Montagne? É... Talvez venha aqui. Ué, é um round garantido, cara. Naquela lá, certeza. Peraí, deixa eu ver aqui que um cara me mandou áudio aqui. Aquele que tava na partida passada. É o caso do Morro 4 e... Olha aí, depois ele vai lá pra nós. O que que era? Tá. Aí, ó. Para aí. Adiantou o que? Fica olhando pros cantinhos, hein? Olha lá. Ah, o que que adiantou? Lixo. Me perdeu. Lixo. Arrofiado. Davi. Davi. Escreve assim, ó. Pra ele, ó. O que importa é se divertir, não competir, velho. Eu só mandei pra ele um host e risada, cara. Não, não, não. É que esse tipo aí de jogador no Rainbow Six é um jogador ridículo. É que, tipo, esse tipo aí de jogador no Rainbow Six é um jogador ridículo. É que, tipo, é tão... Eu não esfrio a cabeça com isso não, pô. É que tem, tipo, a comunidade da hora do Rainbow Six e as comunidades ridículas. Esse daí é um das quais as comunidades ridículas. É, não. O Rainbow Six é contaminado pela comunidade horrível. Lixo. É, pô. Sim. É que nem... Mano, na moral, cola direto numa... Numa casual, mano. Que tem uns maluco que é muito gente boa, mano. Precisa ver, né? Agora tem umas casual que você entra, cara. Que dá nojo que você jogar com esses maluco. Na moral. Dá... Ah, véi. Olha a voz de um cara desse, véi. Esse aqui é um adulto, com certeza, véi. Porra, sem dúvida. É um adulto de 15 anos. É adulto de pouco... É, é um adulto com mentalidade de 3 anos, né? Então. Cara, é um adulto de... De 15, depois de 18. Nossa. Vamo focar aqui, vamo focar aqui. Nossa, até percebe tão errado. É eu, hein. As vezes o engivirto está louco de droga, só pode. Ih, já rushou. Olha, atrás, atrás, atrás. Quebraram a rua, você sabe o que fazer. Quebraram aí de cima, barulho, cuidado. Estou ligado. Vou rotacionar. Ah, vou rotacionar. É só uma cuidado. Tentar. Tentar. Vamos ficar perto de... Nada, gente. Seguindo o estado. O estado de trás aqui? É. Não, não em cima, mas embaixo. Tô ouvindo barulho lá. Deve ser no estado também. Deve voltar a acionar também. Deve voltar a acionar também. Deve voltar a acionar. Tem o estado de avó. Tem o estado de avó. Eu comecei. Tem o cara levantando batas. Porra do... Porra. Porra, abriu aqui. Tenho aqui, venho. Tenho aqui, efetivo. Opa! E aí, Bragames. Bora, cara. Com certeza. Eu sou novo aí na área ainda, cara. tá onde tá onde tá onde localizaram uma bola e aí o cara morre não fala de morreu que é onde tá o cara mano ele falou eu não vi a mano o fone dele é muito baixo velho eu falei para ele deixar o fone dele no máximo que é melhor é mano a gente tá quase tá discutindo velho eu vou deixar aí nos comentários para você aí ó alto do jogo alto do jogo bora 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 beleza gente raivoso vai lá dormir cara galera a montagem montagni para gente tentar estratégia deixa seu canal aqui na descrição nos comentários beleza beleza é qual o seu id para e tachinha não a parte da tachinha não mas o squad tá só que eu tô no áudio do jogo agora daqui a pouco a gente pode conversar se quiser a pouco ele pode ver o meu brother aqui cara ó como é que é o meu canal Richard deixa lá depois Richard de teu canal lá deixa lá teu canal lá valeu valeu Bra games na moral eu vou eu vou tentar fazer aqui mesmo esquema que tinha eu vou tentar fazer aqui pela outra parte ficou bem agora 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 tá assistindo gente hum hum imagino Alguém destruiu os banshees da brava? Alguém destruiu os banshees da brava? Vem a cobertura! Regra, regra! Estraiu os banshees da brava? Estamos juntos! Estou no meu também, escute! Vou descrever sim! Já já vou me perver lá! Destruiu os banshees da brava? Vamos lá! Nossa, está aqui embaixo, cara! Ah, por que me pariu, mano? Ah, Valky está no bomb aí, na portinha! Ah, eu vi, eu vi! Fala, Mr. Raivoso! Valeu, cara! Vamos juntos aí! Valeu! Obrigado aí, hein! Entra, meu filho! Deixa eu resolver essa rodada aqui! Regra, regra! Tomou a cara do C4, menino! Não, foi, foi, foi! Nossa! Estou plantando, estou plantando! Estou vendo, estou vendo! Estou plantando! Tentei! Tem o... O outro bem no cantinho da porta! Vou tentar pegar! Tem munição! Ah, morri, velho! Nossa, a Valkyria ficou do lado de fora, mano. Hã? Hã? De onde? Como assim? Também não entendi. Ah, cara. Valeu, Mr. Raivoso. Tamo junto aí, cara. Obrigado aí. Olha aí, cara, 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 cara. Como assim, meu? Obrigado aí, galera. Roubei de smoke, viu? Ah, velho, morreu todo mundo de uma vez, você nem me fodeu, velho. Vou... Eu... Calma aí, velho. Seu Edi, ó, já contarei o 4x. Pelo menos 1x, né, sabe? Beleza, já, já, eu aceito aqui. Eu já vou me inscrever no canal de vocês aqui pelo celular. Não, baixa o sim, meu bombe, velho. Ô, Davi. É aí, bicho. Deixa eu como modelador aí, pra eles verem melhor o bagulho. Beleza, beleza. Como é que parece isso? É pelo PC ou pelo celular? Não, eu acho que é só pelo computador. Você tá vendo pelo computador ou pelo celular? Tá vendo pelo celular. Peraí, eu tô pelo PC ou pelo celular? Vai pelo PC então, ó. Vou comentar aqui, ó. Tô inscrito, BraGames. É nóis. Beleza, já, eu vou colocar o celular. Ó, agora, ó, eu escrevi ali. Agora, clica ali nas três setinhas do lado ali, é? Aí tem escrito, é, modulador. Aí tem solução ali. Promo pronto. Promo pronto. Valeu, é nóis. Até a pouco a gente conversa, cara. Nossa, mano, eu tô pegando o meu... Ah, ah, eu consigo me de falar filho. Boa, Edu. É um banho de fé. Os inimigos localizaram uma bomba. Parada com uma queda. Suete, caralho. Vamos ver se tá ficando com ela. Poxa, filho. Sai daí, o Patoso. Tem uma saponha aqui em cima, cara. Ah, tô vendo, quebrou, já. Ah, não, foi aqui, não. Foi do outro lado. Quebrou aqui atrás, né? Tô marcando em cima. Nossa, gente, vocês fecharam tudo aqui, cara. É, mano. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, Davi. Deixa o sapão, deixa o sapão daí, ó. É bem lá no meio de você pegar o sapão. Isso, não é mesmo. Por aí, Twitch. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Alguém veio de rapel, mano. Gostei pra ele entrar. Rapel, rapel, cara. Rapel, rapel, cara. Tia, prazeria. Rapel, rapel, rapel. Não, não, não. Buraco aqui, ó. Buraco aqui, ó. Aí, ó, vai entrar, cara. Rapel. Desceu. Deixa que eu não tenho intenção, não. Os inimigos plantaram um satisfatório perto de uma bomba. Daí, ó. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tem um cara de rapel, ó. Isso aqui. Que boa, marca aí. Boa, Davi. Boa, linda. Boa, linda. Boa, linda. E avistada. Boa, avistada. Ó, plantaram o bombeio aí embaixo, Davi. Hum, nas costas. Nossa, velho. Tem outro cara no rapel do outro lado, mano. Beleza, eu chamo Simbra Games. Simbra Games. Ó, o cara tem o mesmo nome que eu, velho. Aliados eliminados. Ai, cara. Ah, não. É Braga. De praia. Eu ia pegar ele, mas a Ash me matou, mano. Foi mal. É, a Ash também me pegou. Também me pegou. Ninguém falou que ela tava ali atrás. Mas ficou atrás do buraco que ela fez, mano. Alguém perto pode pegar a Ash aí, vai. Eu vou aí. I kill. Ah, velho. Mas a gente já era, velho. Tinha pra ter ganhado aquela partida se a gente tivesse pegado Montagne, cara. Tinha pegado Montagne, cara. Então faz, Zé. Esses caras não tão sabendo ainda do buraco. Não, agora não adianta mais, não. Ah, não adianta mais, não. Ah, não adianta mais. Bom, agora não vão pra me mudar. Não vão pra me mudar. É, agora já era. Ou pode defender mais lá. Pode defender mais lá. Só uma prorrogação que a gente pode tentar. Ele ganhou em cima? Ganharam. 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 Ah, é. Melhor que você tava de capitão, né? É. É. Ah, não sei quando eu tava recolhendo. Não, só falta para colocar. Mano, mas pra mim é... Mas ele é muito ruim, cara. Ah, eu gosto bem. Na moral. Pois é, BraGames. Era pra gente ter ganho uma link agora. Uma link agora. Deixa eu ver aqui na minha live. Mano, é que eu tô... Cara... É que eu tô... Cara... Tá no primeiro ano. Tá no primeiro ano. Tá no primeiro ano. Tá no segundo lugar, cara. Mas é, cara. Mas é, cara. Mas é, cara. 5 segundos. 5 segundos. O quê? O que? Ah, é. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Eu tenho... Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Vem de novo. Um ex-presso acerto. Vou montar aqui. Nossa! Vai super dinheiro pra cá. abriu a banderia abriu a banderia abriu a banderia vou fazer uma doideira aqui vou dar banhe-se eu agitado a banda vai ficar aqui perto peraí deixa eu jogar grana ai tem um no bombe lá no cantinho da costa tem ninguém aqui ta de bom drone aqui fora não é muito bom não gente olha bombe a bombe a ta ali ó ta ali ó ta ali ó boa olha ai galera tem que olhar ai se vocês vão ouvir você tem um coração eee Cleber beleza cara boa noite boa noite nossa sim é hoje que eu compro o bug sim ó to com vinte e um e quinhentos falta só mais mil vinte e um mil e quinhentos? falta três mil pra mim não 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 pra é eu comprei a versão que eu comprei do rainbow dá dez cento de desconto dez cento de desconto na lojeira do jogo e eu aqui pagando vinte e cinco mil cada personagem bragames eu tenho 17 anos eu tenho 17 anos parece não a voz do moleque tem 57 voz 57 é tá me tirando? proteja salve pra quem ta chegando na live ai ó onze pessoas assistindo ai galera obrigado pela presença ai ó valeu galera já comece se inscrevendo no canal ai do bragames ai galera sério eu falda tem um voz de cinquenta cara caraca eita tem maior voz de feira tá me zoando vei é voz de cinquenta ali oi pote voz cê está me zoando cara porra testa AE declaration de oi caraca voz de 50 22 cinquenta verdade os inimigos localizaram a bomba outra Strongest nós lamo andra sl em sel oi você não é tão velho quando quando todo Tô assistindo, valeu pela presença de todos aí, se quiser se inscrever no canal e achar aquele like, agradeço, demais, valeu. Vai abrir ali embaixo. Já, o Thermite vai abrir de novo, galera. Nossa, velho, tá caminando o homem, tá caminando o homem, tá caminando a cabeça. 50, Cleber, 17 só, cara, só tem 17 anos, galera. Isso que bala. Ô, bala, obrigado, hein, cara, que isso, tamo juntos. Valeu. Valeu. Vem aqui, cara, hacker da porra. Caio, vem aqui, me salvar. Tá aqui. Ah, me achou, deixa eu falar, deixa eu falar. Quebra aí, Davi. Claro. Tão quebrando em tudo aqui na minha volta, cara. Eles tão estuprando a gente, velho. Eles tão estuprando a gente, velho. Essa passagem aqui, eles não passam nada. É, 10, 7. 10, 7. Deixa eu ver quantos inscritos e tal, Davi. Caraca, 54, eu tô com 41, velho. É, eu tava com 38. Olha, bilhão, eu acho que eu ganhei 13 inscritos. Caraca, eu tô com 41, velho. Tem rapel, tem rapel, Davi. Tem rapel, né? Alguém entrou pelo rapel aí, que eu tava ouvindo, hein? Aham, foi lá embaixo. Eu tô olhando as câmeras aqui desse. Não foi comigo. Não foi comigo. Deixa eu olhar se tem alguém aqui, marcando aqui de fora. Cuidado. Pudeu, velho. E agora? E agora? Ah, agora é só dar deus, né, porque? Pudeu, né? Pudeu, velho. Pudeu, velho. Nossa, pegou um. Olha isso, cara. Tá lá embaixo, mano. Olha aquela salinha lá. Não assusta, Pedro. Ah, rusca, Davi, não tem como não. Tem como não. Nem da kill, não da kill, não da kill, não da kill. Tem que ler e mora, tem que ler e mora. Ah, gente, boa. Boa, boa, Davi. Não, não defender mais lá, não, galera. A gente não sabe defender lá, não, cara. Tá louco. É muito ruim, velho. O cara fica no mesmo lugar, velho. Oi, Deus, também. Tem um. Valeu, galera. Compartilhar a live aí. Tamo junto, galera. Obrigado pela presença aí. Eu tô no PS4. Eu tô no PS4. Quem dera no PC, quem dera. Ah, eu tô ficando até acabar, hein, ó. E tu acha que aqui tem jogador toxic, imagina no PC. É, eu tô ligado que tem mil jogador toxic lá. Mil jogador toxic lá. Obrigado. A maioria joga no PC, né? Ô, Davi. Oi. Oi. Não esquece do 15, não. Ai, vamos mais. Que isso? Um 3, você tá louco, não? Vou começar a matar. Beleza, opala. Vamos aí, cara. Vamos jogar junto. É, depois. E... É, deixa eu ver aqui. Cleber? Pois é, cara. Não tem uns 50, não. Não tem uns 50, não. Valeu por acompanhar. Janta lá, é nóis. Vamos aí, hoje, até 5 da manhã, 6 da manhã. 5 da manhã, 6 da manhã. Gente, o Davi só tem essa voz de besouro, mas ele já tá novo com o meu. Mas é, Will. Os caras tão pensando que eu tenho 50 anos, pô. Tão pensando que eu tenho tua idade, Will. Tento a idade, Will. Brincadeira, hein, Will. Brincadeira, hein. É, eu sou o Will. Beleza, chamo sim, Opala. Chamo sim. Faz tempo que eu não jogo com o Will. Brincadeira, cara. O Will não joga de madrugada, né? Joga, ele só jogava de madrugada, antigamente, com a gente. Antigamente, com a gente. Eita, porra. Caralho, ele pique isso aqui, velho. Os caras. Tô louco. Tá me tirando, velho. Cai, tem um cara aí dentro. Corrido, sei lá. Aí, não tem mais de ativo, rapaz. Puta, cai aqui, Pedro. Segura aí, Caio. Segura aí, Caio. Segura aí, Caio. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Eu tenho que recuar. Eu tenho que recuar. Tô aqui, do lado. Um buraco. Um vidrões? Não, Caio. Tô na frente do buraco. Calera, cadera, tem rogão. Calera, cadera, tem rogão. Você deve recuperar o desativador. Ai, morri. Foi mal. Você roubou. Esquece. Cai daí. Todo mundo. Ah, Caio, tomei um susto, velho. Olha lá. Puta, merda. Puta, merda. Ah, velho. Porra, gente. Porra, gente. Porra. Ah, velho. É isso que dá o cara no comentário e jogar, cara. Ai, Jesus. Eu não consigo me concentrar no fazendo os dois. É, o squad está fechado. Encontraram o... Não, não dei demais, velho. É, não dei muito. Eu falo assim pra você resolver a teta dele no X1, hein, velho. Vamos no X1, então, depois que você fizer essa teta. Beleza, velho. A gente resolve isso aí. Beleza, velho. A gente resolve isso aí. Não vou de montagem nem tu vai de blitz. Não, vai de blitz. Tentaram que plantar logo... Olha lá, velho. Eu bananei muito, cara. Tá louco, gente. É, tem uma noite que pivesse pelo menos aqui comigo? Não, o squad está fechado. Só o brod. Só o brod. Quebra o castor e planta aqui na janela, Caio. Pode entrar, pode entrar. Eu sabia que a gente ia te pegar naquela hora da teta. Ah, entra ali, Caio. Vai lá, Caio. Vai lá, Caio. Planta na B, planta na B, Caio. Caio, Caio, Caio. Não, 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 Caio, né? Planta aí, planta aí, não. Planta aí, planta aí. Planta aí que é melhor descobrir. Desativador pronto e ativado. Aí. Ah, mano. O que é isso, mano? Isso é engraçado. Ah, mentira, mano. Ah, velho. Não sei por que a gente foi plantar aí, velho. Aí dentro, na moral. Não, a gente foi plantar ali porque, tipo, a gente ia entrar do lado de fora, tá ligado? Aí eu ficava do lado de fora. A gente podia ter plantado lá dentro, na outra. Porque um ficava na janela marcando e o outro marcava lá no buraco do drone. Não, Davi, mas na moral, velho. Esse mapa de fogo, na moral, mano. É, eu também jogo muito mal esse mapa. Muito mal esse mapa. E aí, galera. E aí, galera. Derrotinha aí. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É bom no botão, mas... O que acontece? Eu disse que tem que ver o lado bom e o lado ruim da coisa, velho. Isso aqui é o lado ruim. Oi, Jorim. Onde que eu matei, filho daí? Ah, fiquei 3 barra 6. Fiquei 8 barra 5, velho. Ah, isso aí. Ah, tá neutro, velho. Ah, não sou muito errado. Ah, não sou o que eu dei, pelo menos, tá aí. Ah, velho. Esse mapa é muito difícil de jogar, cara. Não, ele é... Pra mim, ele é fácil, né? Porque eu já sei o mapa. Era pra gente ter ganhado naquela hora do montagem. Ainda falei, pega o montagem, gente. Pega o montagem, gente. A gente ia fazer o plant ali, já era. Era a nossa aquela ali. Era a nossa aquela ali. Puts. É, agora eu gostaria de aceitar o pedido. Agora eu gostaria de aceitar o pedido. Não, mas não liguei o município. Ela tá caqueta aí, ó. Tá caqueta aí, ó. Uou, será que o Eduardo ainda tá fazendo live? Eu sei que ele. É, é porque, tipo assim, você resolve dar uma olhada aqui, né? Aí só vê ele ao vivo. Eu sou lixo. Porque eu matei ele. Foi o único que morreu, eu acho. O cara ficou brabo, gente. Ficou brabo, gente. É, o Dudu ainda tá fazendo live. É. Caralho, mano. Bora lá pra outra parte da parede por enquanto, galera. Vamos, vamos. Davi, ouviu a vozinha sexy do Dudu. Ouviu a vozinha sexy? O cara ficou brabo. Pois é, cadê a vozinha sexy dele? E o Pedro tá lá na parte do jogo, hein? Eu caí. Eu caí do squad. É, eu vi. Vou te chamar, vou te chamar. Ei, BraGames, entra na parede aí, cara. Não derrotinha, né? Pra... Calma aí, tá bem. Tá bom, tá bom. Deve ter que ficar lá do outro lado. É, de boa. E aí, eu compro o Bucky, ô, Felipe. Tá perto, ó, cara. Tá perto. Vamos puxar a partida aqui, né? Puxar a partida aqui, né? Ei, tá cobre? Não, tô bronze 4. Tô quase... Daqui a pouco eu vou pra cobre. Não vai, não. Confia em mim. Não vai. Ei, eu vou te apresentar uns amigos meus aqui pra você enxergar no prato, pelo menos. Calma, né? Calma, né? Quando vi sua live ontem, pensei, opa, um adulto jogando. É, cara, eu não sou adulto, não. Ah, é, adulto só, tipo, daqui a um ano você vai tirar a carteira de motorista, só. É a pena. Vamos dar uma de astro aqui agora, né? Eu digo o astro da... O astro da Santos Dex. O cara joga demais de Twitch, né, gente? Ah, então eu vou invocar o Nef. Nef Kill, cara. Não sei se foi esse cara aí, mano. Ele fez um ataque aéreo pela... Pela... Claraboy ali do consulado que... Meu Deus. Foi, foi ele mesmo. Invocar Rebux. Então, um ataque aéreo, tava lá, mano. Mas se é louco, na moral que ele acha, ele joga demais, mano. É, é, Cleber. Sei lá, cara, meus pais e tios sempre diziam isso pra mim, né? Você precisa utilizar seu telefone pra localizar as bombas. Ele tá falando da mentalidade. Ah. É, bracunhoca, lá embaixo. Dá certeza, sei. Oi. Eu em ter filho? É. Não, não pensa nisso não, velho. Vai ter a câmera da volta, né? Vai ter a câmera da volta. Beleza. Ah, não é bravo. Não quero ter filho, não. Não, não, não cão cedo. É, cara, tá aquele... Cê fica gritando mais do que o mundo na orelha. Nossa. Até que esse mapa aqui não é tão ruim, vai, gente. Dimitir, esse mapa aqui não é tão ruim, não. Pelo menos eu acho. Esse mapa aqui não é tão ruim, ele é horroroso. Deixa eu ver se eu descrever algumas paradas aqui agora. O ativador foi protegido novamente. É, por enquanto tem ninguém, mas vamos fazer boeira. Hum, vi o meu drone. Não sei. Ô, por favor. Solta o thermite aqui. É, eu vou fazer isso aqui. Olha a janela ali, ó. Ah, tem bandit. Tem bandit? Peraí, deixa eu soltar. Deixa eu ver se eu não vai. Tem alguém aqui na barragem? Acertou? Eu tô olhando aí. Tem um aqui, tem um Capca, tem um Capca aqui, ó. Aqui no bar. Pra trás. Pedro, tá atrás de tu, Pedro. Tá atrás de tu. Tá fazendo tu barragem, tá indo atrás dessa parede aí, ó. Tá correndo, tá correndo. Correu. Correu. Dava pra ter matado dele, cara. Tá explotado. Tá explotado? Não, eu vou poder ter explotado. Então, tem um cara marcando aí. É o bandit. Eu sei. Eu sou peixe aqui pra explotar. Toma. Boa, caiu. Boa, caiu. Na frente. Eu tô com o ativador. Caiu, é um broxante. Volto nas origens aqui, cara. Volto nas origens, caiu. Caiu, é um broxante. Tá, tá meio. Não achei ele. Deixa eu dronar mais um pouco aqui. Ah, da onde, cara? Na moral, mano. É, não. Não voltou nas origens, não, caiu. É, cara. Tu não voltou nas origens mesmo, caiu. Cara, na hora que eu joguei a granada, eu tô caído. Cara, é bom, filho. Tem um ano e meio. Nossa, meu, o melhor que eu joguei a granada, tem... Não, na hora que eu joguei a granada, tem... É, cara. É, eu não sei se é porque eu sou um novo pra pensar nisso, hein, entendeu? Entendeu? Eu acho que eu ainda tô meio um novo pra pensar em filho. Eu acho que eu ainda tô meio um novo pra pensar em filho. Eu queimou o... Olha esse drone aqui, o Pedro falou. Tá, eu vou tentar aqui. Deixa eu só destruir as armadilhas do cara. Ah, ele destruiu. Mas, Davi, toma cuidado se você for pelo caminho de marca. Aí, ó. Tá cara, não. É, mano, é se fosse você trocar de posição, né? Fala. Tava no peito, tá entendendo? Deve estar com seis de vida, mas... Último inimigo sobrevivente. Nossa, só se mataram ali. É, é o último inimigo sobrevivente. Tá meio de rato, tá meio de rato. Tá onde, cara? Tá um agente de rato, tá meio de rato. 10 segundos. Ai, gente, não vai dar tempo, não. Retão 5 segundos. Traz? Ah, cadê? Olha lá, de onde foi atingido. Aqui dentro, cara. Ai, droga. Aonde, cadê? Olha aí, eu não mostrei não. Ó, os dois matou três, olha lá. Do time e do time daqui, olha lá. É, porque eu sou novo, cara. Eu não penso em me conhecendo, não. Ah, deixa eu... Pera aí, deixa eu secar a mão aqui. Eu ganho mal pra caralho. É, só tu. É, porque eu sou novo, cara. Tem que remota a origem também, viu, Davi? Nossa, cara do céu. Tava com dois mil... Não, mas a favela me desanimou, velho. A favela sempre me desanima, hein? Depende, cê é louco. Nossa, mas agora eu vou jogar de verdade. Pera aí. Foi engraçado, viu? Tava que a granada na hora, a Ibana sai. O Pedro, eu vi uma câmera do retalho lá, mal boa pra tu jogar lá em cima, pra marcar os alçapos lá, da cozinha. Se liga, cadê? Eu tô subindo, tu me avisa. Eu sou bem. Posso usar os sapões. Peguei um branco aqui também. Vou marotar. Marotinho. Eu acho que fiz alguma coisa na partida. A gente vai forçar um aqui, né? Olha lá, dá pra destruir os negócios lá dentro. Tranquilo, dá pra destruir. Vou te dar um apoio aqui, porque tu tá aqui ainda. Sei que nem se joga aqui, lembra? Eu tô jogando porque não gastei. Descípido. Pode trancar alguém aqui, velho. Vou ficar precisando aqui. Ih, refugiar ali não deve estar lá. Não vou nada, fi. Tô me jogando bem pra caramba, cara. Uma partida batatada não quer dizer o jogo todo, não. Ah, maldade. Tu tá dizendo... Tu foi marotar, cara? Tava na janela. Olha lá. Olha lá. Muita mentira, cara. Vai tomar no cu. O Pedro tá marcando aqui nesse lado, eu vou marcar aqui. Eita, porra, a única que usamos um tiro. É, o Pedro não tá marcando aqui, não. Não, já entraram na garagem, porra. Não, já entraram na garagem, tá lá dentro, já. Não, já entraram na garagem, tá lá dentro, já. Já não tem que pra andar lá na aula. Isso, gente, eu tô indo na sexta. Olha a porta, olha a porta, olha a porta. Olha a porta, olha a porta. Pedro, tá vindo aqui. Tá vindo aqui pra pegar aqui. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí, 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 não dá conta não. Nossa, cara tá filha. Aliados neutralizados. Nossa, velho, já tava vindo, já. É, eu vi o passo, já falei. Vamos ao bote do jogo agora, guys. Vamos. Vou concentrar um pouquinho mais. Vamos não, vamos não, já devem atender o lado. Vamos lá em cima, na academia e no quarto. Agora o Fuse é bom. O Fuse é bom. Ah, meu Deus. Precisamos encontrar a bomba. Dá raiva, cara, porra. Eu vou ter que desculvidar. Sobe no centro, isso tá louco, mano. Acontece, acontece. Não, eu fiz por um lugar que nunca vai esperar. Hum, hum. Vem em cima. Vá. 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 O Drone localizou uma bomba. Obrigado, hein. Entendido. Você nem que eu peguei Ash, velho. Ash, velho. Aí só falta o seu primeiro a morrer. Eu sei demais o seu primeiro a passar o outro a passar. Tem que aprender com o Mestre Dudu. Mestre Dudu. Galera, olha o canal live aí. Acabar de essa aprendizagem de todo mundo aí, galera. Obrigado aí. Se quiser se inscrever no canal, deixar aqueles likes, galera. Valeu, deixa eu trazer live todos os dias de vocês aí, galera. Valeu. É um prazer, porque a internet não tá funcionando. Internet de cavalo. Onde é a distância? Se quiser cobertura, se é carregado. Ah, sério, cara? Eu já tinha olhado umas duas vezes ali. Nossa, ele foi pelo outro lado. Pelo outro lado. Bom que não tem ninguém aqui. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Aí eu vou fazer essa merda nunca dar certo, essa porra. Eu vi porque eu larguei. 3.866.15. Pra porra. Tu vai cair já, já. Nossa, eu morri porque eu laguei, mano. Que merda, caralho. É uma próxima. Não, na moral, quem tava assistindo a minha câmera, pelo amor de Jesus. Como é que esse maluco não morreu? Ah, cara, não sei pra onde ir agora. Pra direita, pra esquerda, eu subi. Aí ele corre. Boa, Dani. Tem um descer na escada, Dani. Ficou ligado. Imaginei. É, eu vi o passo. Eu. Aí! Aí! Nossa, senhora boa! Senhora boa! Ele matou ele e saiu aí, Dani. Corre, vê ele. Ele vai tá aí na frente, ô, Davi. Cuidado. Não, não. Do outro lado. Do outro lado. Do lado esquerdo. Já matou ele. Já matou. Ah, já matou. Ah, não, não. Matou o outro. É, o Davi. Levanta ele primeiro. Levanta o minho. É, levanta ele. Peraí. Ele vai dar o cara mais uma vez. Vai dar o cara mais uma vez. Não, vai não. Não, vai não. Recarrega não, cara. Recarrega não, cara. Usa o Pedro de isca. O desativador foi recuperado. Tava pensando nisso. Ele é bom. Ele tá ali, Pedro. Ele tá ali, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá onde? Tá na onde? Tá na direita. Tá na direita. Na direita. Errei tudo, seu irmão. Cuidado da vilão, não. Cuidado da vilão, né? Câmera. Ele vai marcar a bomba aí. Ele vai marcar a bomba aí, se não tiver nada. Ele tá aqui, ó. Aqui na direita, aqui? Ele tava aí. Ele tava aí. Estava. 15 segundos. Ai, mano, tá fomei. Caralho, de 4 a 0 mesmo, time? 0 a 0 mesmo. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Ô, gente. Ô, cara. Tô fomei, gente. Tô fomei, gente. Tô fomei, gente. Não, eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tô fomei comigo logo aí, mano. Hoje eu não... Hoje eu não... Não tá a dona, não. Não tá a dona, não. Eu pensei na possibilidade de quarto aí, a cadeirinha. Quer trocar comigo aí, ô, pelo bem, de uma coisa? Pelo bem. Beleza. Puxa. 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 Vamos lá. Vamos virar essa porra, vai. Então para o para-lagar e lala no ar que eu bato de frente para o inimigo. Aos puxa. Arame farmado, pronto. Da para ganhar aqui, gente. Só to um acudo com o Fuxa. Ah, eu vou ficar mais no Bomber agora. Gente, o Fuxa vai ter para fazer a mão. É só uma resença-feira. Puxa. Já reforçou os dois aí, Fakoso? Reforça lá o da cozinha porque eu vou reforçar um aqui que está enchendo o saco Depois vai ficar mentindo Eu vou ficar no caminho mentindo Repondo carregadores Vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer Vou prestar logo no arranque Coragem Ficou um covarde Aqui tem coragem Arame farbado colocado Já tem aí Já tem aí Já tá ligado Vou sair daqui Você é louco Hum A Imbana tá aqui Vai destruir um grande choque A Imbana tá aqui embaixo já Já entrou Sério? Não acredito Viu barulho da carga Kairos já Aqui ó Tá lá, tá lá Richo Tá lá, tá lá Calma, queimei uma Posso Não consegue né Mas é Deixa de minha carga Ó Tem aqui Tem dois aqui em cima Tem dois aqui em cima Boa Tem dois aqui em cima Preparando sensor cardíaco Ah não vem ficar parado assim Não mata todas as mã A partida não, cara Tá aqui em cima Tá aqui em cima No 2018 Seu Tem um Tem um Eu deitei um Eu deitei um O outro também tá aqui em cima Ainda tem que um susto doido Tá um susto doido Ó Tá vendo que um amigua Tá Sessor preparado Tá tudo lá Tem dois lá em cima lá em cima Deve ver Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tá descendo, tá descendo na escada Ah, eu subiu Quebraram aqui, abriu aqui Tem um cara aqui em cima Quebraram aonde? Aqui ó, o sapão aqui, abriu aqui Mano do céu, como é que esse cara não morreu? Vai, saca Saca o secundário, cara Não, não, não Vai desse buraco aí, Davi Vai pra esse buraco É, tá buraco de minhoca Aí faz aotação por aí, Davi Nossa, boa Porra, caros Opa, co... É boa, Valkarys Não, não foi Valkarys não, foi Valkarys É, Valkarys É, Valkarys Usar os cara lá em cima Usar os cara lá em cima Se quiser com a Ibana pode ir, mano Na rola Vai virar o jogo Bora Bora Vai virar, agora ele só tem um lugar ruim pra defender, cara Eu tô indo quieto Na próxima Dray Hardoff Tá aqui não, tá aqui não Tá aqui não, tá aqui não Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar, vai virar Pior do que o outro, porque é pior que a Academia Vai virar Nossa, esse lugarzinho É, o outro... Agora aí não, Pedro, eles tão marcando esses negócio aí Ah, não conseguiu ainda Eles tão marcando seu drone ali Nara do céu Nara do céu O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Tem gente no outro andar, com certeza Tem gente no outro andar, com certeza Aham Quer quebra a câmera aí? Já Uma aqui já, pelo menos, né Uma aqui já, pelo menos, né E a esquerda que ela tá avançado A gente vai ser o Fuzzy, ó Dá pra usar o Fuzzy aqui, ó Dá pra usar o Fuzzy aqui, ó Dá pra usar o Fuzzy aqui, ó Não seria esse que dá uma mais Coelho, verdade Hum, olha o pixel aqui, ó Tem alguém aqui, pixel Olha o pixel aqui, ó Tem alguém aqui Trocando carregadores Segura aí, que eu vou subir Não fica aí, Fakoso 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 Tem gente aqui nesse cara aqui, ó Deixa eu ver o que é É um smoke É um smoke É um smoke É um smoke Oi Oi Achei que fosse eles, velho Caraca Peraí Bora pegar esse smoke Bora pegar esse smoke aí, gente O smoke tá aqui dentro O smoke tá aqui dentro Bora pegar ele Smoke e Egg Smoke e Egg Smoke e Egg Tem ligação Tem ligação Tem ligação Tem ligação Colhera, entrando no objetivo Não tem ninguém Tem ligação Colhera, entrando no objetivo Smoke e Egg, gente Smoke e Egg Tem escada Tem escada Tem escada Tem que sair na escada Tem que sair ao estatal Eu falei pra tomar cuidado, guys Eu falei Agora tem três aqui, gente Aqui dentro Aqui dentro Eu só tenho um cara aqui É a Frost Não, aqui tá bom, aqui tá bom Não, aqui tá bom, aqui tá bom Desativamento de bomba iniciado Vem no lugar Proteger do ativador Se marcamos nesse cara Aí, aí mesmo O Felipe Aí, aí você se matou 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 Tá aqui, ó Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Boa, gente Caralho Foi da mena Tem que ir neutralizado Aima Seu solido Tô subindo Aima gente Eu imaginei que ele tivesse aí também. Eu matei o Bandit aí, eu matei um pouco na cabeça. Não, tinha três negras aí, pô. Ele, o Smoke e o Bandit, que tava aí. O Bandit acabei com a vida dele. Deixa eu me empatar, galera. Ninguém vai pegar o... Academia 4 ou Bar? Academia, eu acho melhor. Eu prefiro o Academia 4. É mais fácil pra defender. É mais fácil pra defender com o Pulse de 12. É, Willian. É, Willian. Ô, Caveira. Vamos focar, cara. Eu queria perder jogo aí pra você ficar relaxado e focar, pô. Alguém fecha lá atrás pra mim? Aí mesmo. Vou fechar. Alguém fecha lá no outro lado, lá. Já tá fechando aqui, Willian. Alguém tem 12, dá um tiro aqui, ó. Só tem de... Dá um tiro aqui de 12. Boa. Peraí, Choc. Deixa eu continuar abrindo. Peraí. Tô abitado. Os inimigos acharam uma... Peguei. Peraí. 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 Os inimigos localizaram a bomba. Preparados pela ação hostil. SVA preparado e apoio. Olha esse caminhão, esse caminhão, eles vão vir Aquele pé da cara, Pedro A gente vai subir escada no meio lá Escada não, desculpa, vai fazer rapel ali no meio Aí, o diabão voltou Ó, tá aqui ó, vai quebrar o sacão já Já quebrou Vê o sledge, vê o sledge Tu cai, você tá de doze Doze é esse daí Quando cai, eu te falo Bota doze, bota doze Quando cai, eu te falo que eu tô com a câmera Bota doze Ah, tô vendo Que dá a ver aqui Ela caiu três vezes bem rápido Faz o derrubo, sai daí, Caio Pusta aí Pusta aí Pusta aí Cuidado aí, cara Apersegui eu não sabia, cara Persegui eu não sabia, cara Eu até falava com a galera Me levanta, me levanta uma coisa Eu matei Nossa, tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Davi, tem um Tem a Ibana aí Matei Ibana Caiu, 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 caiu Caiu, caiu 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 Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá em cima, tá em cima. Eu peguei ele com o pulso. É este. Vai pular o sapão ou vai vindo do teu lado? Olha aí esse buraco do teu lado aí. É habitado, tá habitado. Sai daí, sai daí. Não fica aí não, cara. Dá a cara pra ela não. Restam 10 segundos. Tem P9. Tem P9. Calma. 5 segundos. Ganhamos. Aí, paraca, ganhamos. Tomamos 3x0 mais 5. Aí, galera, viração aí. Virada. Cabeça de pinto reinou agora. Agora a gente vai ganhar, velho. Agora a gente vai ganhar, velho. Isso aí, tu tem que jogar aí de pulso, caralho. Tu tem que jogar aí de pulso, caralho. Cabeça de pinto reinou agora. Calma aí, velho. Vai pegar agora a partida aqui. A voz do cabecinha de pinto. A voz do cabecinha de pinto. Quem é que vai pegar essa de vinho? É, Felipe. Só falta ganhar agora. Vamos ganhar. Agora eles vão pegar buraco de minhoca. Agora eles vão pegar buraco de minhoca. Aí que vai ser mais bonito, né, Felipe. Aí que vai ser mais bonito, né, Felipe. Mano, alguém vai comigo que tu tá na cozinha que eu vou ter mais a cozinha lá. Bora, bora. Bora, bora. Eu vou ficar dronando. Eu nem vou levar meu drone lá pra baixo não, cara. Dronando aqui em cima já. Dronando aqui em cima já. O que é que vai ficar comigo que eu não ouvi? Eu, eu. Fui eu pra frente. Alcaio, velho. Alcaio. Não, foi o Davi, cara. Foi eu Davi, cara. Foi eu Davi, cara. Não, olha. E contrazer. Nossa, tudo bem bonito Ó, tem geheirinho, hein. Perda caimera na.. Na coisinha. Gemanação, Léo. Gemanação, velho. Gemanação, velho. Gemanação, isso que a gente tem que fazer, Léo. VE ESelen�órico. Frox tá em cima, gente. Da elagraz. Beleza, beleza O læger também tá aqui em cima. Cozinha, cadê o Davi? Vou dronar, Davi Davi, tô dronando Eu já tenho um drone lá perto Eu já falo, mas passei Você faz isso aqui, cara, imagina se eu fizesse aqui o que ia acontecer, ó Nesse e naquele, ó Nesse e naquele Ó, eles não reforçaram a cozinha Peraí, peraí, tem gente aqui? Tem gente aqui? Tem não, tem não Beleza então Caiu muito o pato, só vi moço, rouba aqui um DS Onde a cozinha? Onde a cozinha? Melhor que pra lá Tá limpo, Caio Tá limpo, Caio Você derrubou o desativador Cuidado, tem flash embaixo Tem flash embaixo Tá, não vai entrar não E aqui tá onde? Vai ficar marcando o desativador Vai ficar marcando o desativador Puxa pela janela nele ou pela porta Pela porta ou o desativador? 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 Não lembro Vocês acharam uma bomba Ah, não morre não, cara O desativador foi protegido novamente É maior boot esse cara, velho A pessoa que está louco Vamos péssimo Bora, bora janta o desativador Bora janta O objetivo, o Walters O cara é muito pato O cara é muito pato O cara é nossa mochila O rapaz ta atirando Eu posso assumir que ele é um dos mares, que o cara não mudou hoje Ta tão concentrado que nem responde É, ele ta vivo, ele não pode responder não Um agente aliado, um gestante Que bala, que bala Que bala Que bala Cara, foi um bala muito louco O que esse cara me deu foi O que ele ta, onde ele ta, onde ele ta Ta lá na esquerda do lado Nossa foi mal gente Foi mal Deve ter esperado ele no termite mano Ai tava atrás das caça Nossa, você ainda pode aceitar a boca dele mano Pô, mas aquele regra é muito boot Cara, ta louco Tá louco Tá louco de cabecinha Tá acabando a cabeça Vai acabar a cabeça Ah, vamos perder a boca Vamos perder a boca Vamos perder a boca Eu reforço isso na coituzanha e eu Você quer uma smoke pra fazer aqueles pixel lá em cima? Fazer aqueles pixel lá em cima? Não, assim É arriscado vei É arriscado vei Não, 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 não Vamos não ficar Bora, bora ficar na fome Cara, bora garantir o bagulho Fica... Fica ele naquela hora E dá o sapão da cumbinha Cara, que aí que se for lá Eu já peguei no baro mesmo Beleza É, fica puçando lá Qualquer coisa Pega ele na doze Pega ele na doze Pega ele na doze Reporte aí Reporte aí Reporte aí Eu reporte o baro Reporte os outros Tá Ah, vou reporte o outro lado Ah, vou reporte o outro lado Ah, vou reporte o outro lado Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Os inimigos acharam uma bomba Preparar para o ataque Dispositive apostas Só mais dez segundos Dispositive ok Cinco segundos Dispositive apostas Os inimigos localizaram uma bomba Dispositive ativado Dispositive ativado Por eles estarem na vantagem Eu acho que eles vão vir na doida Eu acho que eles vão vir na doida Eu acho que eles vão vir na doida Eu também tô achando bem isso Eu também tô achando bem isso Eu também tô achando bem isso Opa Já abriu o frigorífico Ok Já avistado Eu vou sair daqui Alter Mind aqui, ó Alter Mind aqui, ó Alter Mind aqui, ó Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui, mano Temos três cozinhos aqui, velho Temos três cozinhos aqui, velho Temos três cozinhos aqui, velho Três? Dois ou três aqui? Dois ou três aqui? Dois ou três aqui? Só tu varar, mano Não dá Eu tive que sair da posição Tava muito aberto ali Tava muito aberto ali Tava muito aberto ali Aí a gente vai pegar a gente lá Beleza, beleza, beleza Então tem mais no terceiro andar, viu? Tem mais no terceiro andar O viu? A da academia A da academia Que que tu viu aí, Pacozo? O drone, o drone, por enquanto O drone, o drone Eles tão vindo aqui na academia A gente tá por aqui É, lá, 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 lá Eles vão tentar te pegar É, lá, 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 lá Que 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 faço pra ele? Vocês não ficam estranhos não? Tô rematando, tô rematando cozinho Quero matar, rematando cozinho Quero matar Eu vou lá, vou lá Eles vão fuzar agora Eles vão fuzar agora Tô andando no C4 Caetão, cuidado aí Caetão, cuidado aí Tem três, tem três cozinhos Tem três cozinhos Peguei um. Boa, boa. Dá um recuado, dá um recuado. Dá um recuado, dá um recuado. Dá muita carapelizão. Muita carapelizão. Tô cuidando das quatro partes. Caraca, ele pode deixar comigo. Beleia. Beleia. Eu vou preocupar com o lado de cá. Com o lado de cá. Você pegou o que? Pode ser. Peguei smoke. Smoke não, stride. Ah, não. Desceram, calma. Calma, calma. Desceram. Cacuzinha, cacuzinha. Cacuzinha. Ah, não, não, cara. Ela vem na cabeça. Desculpa. Falei pra não dar vantagem pra ele. Falei pra não dar vantagem pra ele. Não, o sensor não pegou, por, véi. Nossa, véi. Cara, tá no buraco de rato, mano. Tá marcando. Porra, tu fala. Porra, não deu pra co... Tu falou que ia cobrir aí, Pedro. É isso. Braco de milhaca. Tem um buraco de milhaca. Braco de milhaca. Tem um buraco de milhaca. Braco de milhaca. Vem carregando a munição! Não, é do outro lado, Davi. Acho que já matou o Richard já. Não, você tá lá na esquerda, velho. Ah, na esquerda deitado. Esquerda deitada, esquerda deitada Aí, deita aqui, deita aqui Vai Davi, vai Davi, vai Davi Boa, Davi, porra Cadê, cadê, cadê? Aí, caralho Não, isso é nossa Que tesão, cara Boa É, Ash querendo dar um de doideiro, cara Dar um de doida? Rapaz, rapaz Da bem que eu levei lá Quem matou o termite tem que ter falado, mano Porque eu tava falando pro Davi que o cara tava lá ainda É Eu não matei, não Falei que eu tava cuidando o garagem Eu não matei o... Falei errado aquela hora Falei errado O cara que meu amigo tá mandando aqui Não sei porquê Leveu um bar agora Beleza Ô galera que tá na live aí Vai abrir uma baga aí, ó Ô Bragames, tu tá indo aí Tu vai sair também, Fakuz? Não, não, é Vou sair, tu não sabe o que eu ia sair antes Ah, tu vai sair também, é? Eu vou sair Tinha falado, depois eu vou sair mais duas Ah tá, vai abrir duas lojas então, véi Tá, vai abrir duas lojas então, véi Eu tô... Então tá É barba, né Eu tô me localizou uma bomba Ah, a câmera tá do outro lado, eu tô... Do outro lado, eu tô indo Ah 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba Ele vai tentar malotar, galera Então fica de olho A gente vai sair direto aí, eu tenho certeza Vai sair direto aí, eu tenho certeza Aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cuidado aí Cuidado aí, Kairp, não saí aí Cuidado aí, Kairp, não saí aí Vamo passar o plant aqui da cerveza Vamo passar o plant aqui da cerveza Vamo passar o plant aqui da cerveza Nossa, o bomba tá na base, véi Orienta por sua plant aí Aria pra sua plant aí Ah, o bomba tá longe pra caralho O bomba tá longe pra caralho Porra caralho Porra caralho Tu matou ela caí? Boa boa Nossa Eu fui olhar o dela aqui Morra cagada ela Tá deixando pra um nada e pegar a cabeça Tá deixando pra um nada e pegar a cabeça Nossa Rishid Nossa Serio? Uhum Matej que gente, como se no Matej Kade Porra que não me levanta Estava e caméica Já levantou Já levantou Estava e com que? Tu tem outro, tu tem outro, tu tem outro, ta ai, ta ai pela janela Ai, carai, matou-se da puta, mano Carregado o boletão 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 Ai, já tá aí. Ah, mano, vai se fuder. Eu já tava ali, mano. Ele pulou o... coisa lá, ó. Ah, filho da puta, mano. Fala, mano, tem que sair agora. Ah, véi, só esse cara jogou no time deles, véi. Só esse cara jogou no time deles, véi. Foi mal, véi. Eu só fulei, véi. Ah, véi. Devia ter olhado. Não, o Davi jogou pra caralho, viu? O Davi, o Fakoso. Ele jogou pra caralho também, né? Ele jogou bem também. Ele jogou bem também. Foi mal, gente. Nossa, eu fulei demais. Devia ter olhado esse fator. Ah, véi. Se pegar, é pobre zero.